Deixa eu ver se eu lembro os controles Não, mas foi exatamente isso que eu falei pros moleque Falei, deixa eu só ver os controles que eu não tô acostumado com o arcade Eles olhavam pra mim, vê aí tio, vê aí Eu já não gostei, né Aí beleza Eu falei, beleza, tá valendo Tá valendo Aí os moleque, os moleque, eram uns 5, cara Os moleque, ah, não sei o que, zoando, parará, beleza Irmão, o moleque fez um macetinho comigo Eu falei, vale tudo, vale tudo Eu falei, então tá bom Maluco, eu peguei um moleque Eu dava dois soquinhos e agarrava ele e jogava pra trás Dois soquinhos e agarrava pra trás Dois soquinhos, irmão, o moleque ficou doido Aí eu falei, você falou que vale tudo, aí não vale não Você falou que vale tudo, agora vale tudo, agora não chora não Eu destruí o moleque Aí o outro veio e botou a ficha Acho que na época era ficha ainda Eu destruí o outro Caramba, isso aqui voltou? Aí veio o outro Destruiu o outro, eu destruí todos eles Aí eu pedi pra máquina só A máquina é pelona, né? Cara, mas é quando você não conhece o jogo Você não tá acostumado com jogar com a máquina É outra coisa, né? Com o ser humano, o jogo é sempre igual Ah, comigo não é igual Porque eu vou sair apertando todos os botões E nunca vai ser a mesma combinação Ah, é, mas aí, pô Eu vou bater a testa no... Mas a... O feeling é praticamente o mesmo com o ser humano Na hora que eu descobri um golpe eu vou fazer ele até ganhar Eu sei que o moleque saiu chorando O que englobeu? O que englobeu? Na esquerda também Na esquerda tem Sobrevoando nós aqui Nossa, acertado Não, olha esse nai quadinho Que eu vi Tem dois squads se matando ali embaixo Vamos lá terminar a bagunça É isso Ó, quem gostar Já perdoa, já né safado Já né Vixi, agora que eu vi meu shield De onde eu tomei tudo isso? Opa, valeu Toma aí, ó, toma isso aqui logo, ó Ó, carrega aí, carrega aí Tô com 79 de shield logo Gastar pra isso, não Ó, a costa Na hora ele ia nascer aqui, ó Ai, ai, ai Tô tomando de alguém Aqui, ó, aqui, ó Tem mais em cima, tem mais em cima De quatro Tem na moita, na moita, na moita Vamos na moita Bacana, hein Ó, um squad aqui Dois squads tretando aqui Deixa eu pegar essa roxinha aqui Eu prefiro Nossa, o tiro vai tudo errado Tá, tá Tá, tá, tá Tá na vida, tá na vida Aquele lá, aquele lá tá na vida, ó Tá na vida, aquele lá Dois na costa Dois na costa Dois nas costas Tchau Dropo e zé Dropo e zé Dropo e zé Dropo e zé Cê pegou? Não Tá dando quanto? Dois dano Você tem a corona aí, né? Tem Eu acho, viu? Cê dropo Dropo e zé Dropo o caçador aqui Ferrou, cara Entrou em torres tortas Ferrou, tem que deixar sair de lá E aí, você vai querer usar a corona? Não, segura aí Se é 34, eu já sei Então eu vou usar Pode usar Tuas tem máquinas E aí, se não tiver ninguém Toda serve Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar um high grade aqui, ó Tem máquina aí Que isso, cara Me deu dano Que desgraça É, aqui é um bom lugar Vou aqui O cara aqui, ó 91 Nossa senhora Tomou da onde? Não sei também Sobe Ataca quem é que ele lá, matou Agora eu vou querer só cura Sobe dentro do barco, sobe dentro do barco Ah, seis segundos Ó, chamei, chamei Da onde? Em cima Dozento e seto Ah, é, não tá de neve Ixi, pera, na direita Doze segundos Seis segundos Seis segundos Segura Segura Pega aqui de volta Tem um ali, ó Tem um cara ali, ó Cuidado, ó Direita, direita, direita Eliminar logo Desde 96, né Subir, vamos subir Bunker, bunker, bunker Eu tenho bunker aqui, vai bunker Eu tenho, eu tenho também Eu tenho Vai jogar? Joguei, joguei Ficar de olho nas costas só, tá? Tem cara no bunker aqui, ó Viu lá 36 Ficou muito tempo pra cá Vai ter que vir Deixa ele, vai ter que vir A gente vai ter que andar um pouco pra frente também, né Porque a gente tá na alma aqui Aí, Nick, quer usar isso aqui? Não, já tomou Do lado, do lado, do lado, do lado Tem que marchar Tomei dali, ó Tomei dali, naquele canto Tenente boa da porra Tem na negativa Tem dois, tem dois Tá muito fora aqui Puta, tá fora Não, eu sei, eu, Subbucker Tá meia daça Matei, matei o filho do mudinho Tem um cara aqui, ó O Shano, o Shano Deitei lá Tem que matar o filho do mudinho Tem um cara aqui, ó Alguém consegue finalizar ele Árvore Tampano Ele morreu, ele morreu Alguém tomou aí Ele Vai abrir de novo aqui Foi de novo Já abriu, na verdade Subi de volta, subi de volta Sobe, sobe Ó os caras vindo aqui, ó É, nossa, eles não tem que vir Ó, tamo com um monte de bunker aqui Esse tá aqui, ó Tá onde? Marca aí Quebra ali, ó Derrubei um Boa, boa Quebra o bunker Ah, botaram outro Vai ter que vir Vai ter que vir Vai ter que vir Vai ter que vir Saiu por baixo Pular aqui, ó Aguentou muito Detendo Bateria Boa Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri